Música Hoje é o último dia para prestigiar a 28ª Festa da Uvo e da Ameixa de Porto Alegre, das 9h às 20h, no CTG Estância da Figueira, no bairro Belém Velho. A Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho, de Torres, no litoral norte do estado, ocorre de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, junto à Praça 15 de Novembro, no centro da cidade. Música No bloco anterior, nós fomos conhecer a coleção de ovos da Granja da Simone. E é claro que uma produção de qualidade e sendo o ovo um alimento muito nutritivo, o resultado é uma receita maravilhosa do Quindão. Música Estamos aqui em Guaíba, na propriedade da Simone Pilagate, para conhecer a tradicional receita da semana. Simone, conta para nós aqui o que você vai fazer. Fazer um Quindão. E qual é a história desse prato, já que é um produto aqui da sua propriedade? É, ele é a base de ovos, né? E ovos é o símbolo da minha propriedade. Quantos ovos tu usa? No total são 15 ovos. E como que foi a história de desenvolver esse doce que tu tentou várias vezes? Como é que foi e deu certo? Bom, no início, eu gosto muito de Quindim, né? E como eu acho muito caro o Quindim, aí eu comecei a procurar receitas e comecei a fazer. No início não dava muito certo, ele saia meio desmanchado, mas aí foi testando, 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 até que acertei. E agora dá certo. Agora dá sempre certo. Então vamos conhecer agora a receita da semana, o Quindão da Simone. Música Anote aí os ingredientes do Quindão. Vamos fazer um Quindão. A base dele é ovos. Vamos precisar de 12 gemas e vamos colocar aqui na peneira. Porque a maior reclamação das pessoas em relação ao Quindim ou ao Quindão é que fica aquele gosto de ovo, aquele gosto de ovo. Não fica se você peneirar. O segredo do Quindão é peneirar as gemas. Porque fica a pelezinha. A pelezinha do ovo é que dá aquele gosto que a maioria das pessoas não gosta. Tenho muitos amigos e conhecidos, quando eu faço Quindão, eles dizem, ah, não gosto porque tem aquele gosto de ovo, eu não vou nem comer, não sei o que. Eu sempre digo para as pessoas, prova. Prova e vê se o meu Quindão tem gosto de ovo. Aí tu acrescentou. Aqui eu coloquei os três ovos inteiros. Também eu peneiro tudo. Gema, clara, tudo. As 12 gemas e os três ovos inteiros. Tudo peneirado. Ó, vai peneirando. Claro, ele é grossinho, ele demora um pouquinho para... Até porque fica aquela pelezinha toda vai ficando aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Aí, a clara e a gema estão aqui. Agora vamos acrescentar meio quilo de açúcar. Eu faço sempre com refinado. Nunca fiz com cristal. E vamos mexendo. Mexendo não com muita força. Só assim para misturar mesmo, ó. Misturar o... Não é bater, é mexer. Agora vamos acrescentar o coco ralado. E o coco, ele tem que ser coco fresco ou esse coco de saquinho que a gente compra nos mercados. Eu compro o que não é adoçado, sem açúcar. Porque já tem açúcar demais no quindim. Já tem o açúcar que nós colocamos. Esse coco do mercado de saquinho, a gente dá uma hidratada. O que é dar uma hidratada? A gente coloca um pouco d'água só para ele ficar umedecido, ó. Ele fica umedecido. Não é encher d'água, é só umidificar. E se tu tem o coco fresco, não precisa. Aí tu coloca aqui uma xícara de chá de coco ralado. Também vai mexer. Agora vamos acrescentar duas colheres de sopa rasa. Não precisa ser muito cheia de manteiga. Pode ser a temperatura ambiente, não precisa ser gelada. E também a manteiga, a gente não precisa se preocupar muito. Ah, mas ela não desmanchou muito. Não tem problema. Não tem problema, porque na hora do cozimento ela se desmancha. A manteiga, na verdade, serve para dar o brilho no quindim. Está pronto. Dá para colocar em formas pequenininhas, essa mesma receita, ou em forma grande, que no caso é o que eu faço, que é o quindão. Mas se tu quiser fazer para um aniversário, uma festinha, tu pode colocar em formas pequenininhas, a mesma receita. Agora vamos pegar uma forma de pudim untada e polvilhada com açúcar. E aí vamos colocar. Agora a gente vai pegar a nossa forma, já com o nosso quindão aqui dentro, e vamos colocá-la na panela em banho-maria. Vamos fechá-la. E vamos deixar descansar por duas horas. É muito importante respeitar esse tempo. E aí depois a gente bota assar. Eu boto cozinhar em cima no fogo. Eu não gosto de usar o forno, porque eu acho que fica muito seco o quindim. Boto em cima, cozinhar por 45 minutos. Quando começa a ferver a água, pode baixar o fogo. E deixa por 45 minutos. Aí depois que estiver cozido, tu deixa ele esfriar, bota na geladeira, e espera ele ficar geladinho. Aí tu desenforma ele. Nunca desenforme quente, que não dá certo. Agora, ó, botamos a cozinhar o quindão por 45 minutos. Na companhia da extensionista do município, a Cora, e também do veterinário do município de Guaíba, a gente vai provar o quindão, né? Produzido com os ovos da propriedade, que deve estar delicioso. Espero que sim, né? Se você não conseguiu anotar algum ingrediente, ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.te.br. E agora vamos às cartas. Eliane Donizete Santos, de Paraibu, na São Paulo, nos escreveu pedindo a receita do panetone salgado. E nos mandou uma linda mensagem. Obrigada pelo carinho, Eliane. Um abraço para você. E nós também agradecemos o cartão de Natal que nós recebemos da Renate e do Raul, aqui de Porto Alegre. Muito obrigada pelo carinho. E se você também quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.